Alô, torcida do Coxa, aqui é o Wilson. Estou aqui para agradecer a vocês por terem me escolhido como Coxa Doido do Mês. Fico feliz e vou trabalhar cada vez mais para que eu possa ajudar cada vez mais o clube. Convoco a todos vocês para comparecerem domingo no jogo contra o Goiás, um jogo importantíssimo para a gente, para nos apoiarem e nos empurrarem os 90 minutos da partida. Uma grande decisão para a gente, numa semana de comemoração para o clube, uma semana histórica. Então vamos fazer uma festa lá domingo com vocês nos ajudando em busca dessa vitória. Um grande abraço.